Aqui, posto de comando o movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlontariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que seja sinceramente desnecessária. Daqui fala Rita Cavaco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.